Hoje é Dia das Crianças e um shopping aqui de Campina Grande preparou uma programação especial com muitas brincadeiras e diversão. Eu conversei com Cláudia Durans, gerente de marketing do shopping. Vamos ver os detalhes agora. O Partage Shopping preparou uma programação especial para o Dia das Crianças. Quem vai passar mais detalhes para a gente é a gerente de marketing Cláudia Durans. Cláudia, obrigado por receber nossa equipe. Como será a programação no Dia das Crianças? Vai ser um dia com muita brincadeira, com muita diversão, um dia muito animado. O shopping preparou com muito carinho uma programação especial que começa a partir das 11 horas aqui na Praça de Alimentação com pinturinha de rosto, brincadeiras, distribuição de brindes. Às 13 horas vai ter um artista fazendo caricaturas das crianças. E a partir das 15 horas a gente vai estar com um show de animação da turma do Mickey. Gente, é muita brincadeira, é muita diversão. Vem para o Partage Shopping brincar com a gente. Obrigado, Cláudia, pelas informações. E lembrando, pessoal, que essa programação é gratuita e você pode realizar a inscrição no Instagram do Shopping, no arroba Partage Campina Grande.